Oi gente, pelas vias do Cariri, Simone Pauluc, hoje eu quero mostrar pra vocês esse pequeno vídeo agora, tarde, às 4 horas, aqui em Juazeiro do Norte, essa rua Santa Luzia, mostrando o comércio aberto, já está reagindo, o horário do comércio está funcionando das 8 às 18 horas, e os bancos, a caixa econômica funcionando de 7 da manhã a 1 da tarde. E essas são as imagens agora, tarde, dia 11 de maio de 2021, terça-feira, aqui a rua Santa Luzia, na rua Santa Luzia tem o banco do Bradesco, a agência Bradesco, aí a Jumaza, loja de esporte, também nessa rua, também o INSS, mostrando um pouquinho pra vocês aqui da rua Santa Luzia. Aproximando da rua São Pedro, na rua São Pedro, Essa esquina em frente ali, funcionava a loja de calçados Marte Center, se prosseguir na rua Santa Luzia, vai sair no mercado central, aí a loja Ortobon, do lado é a Pague Menos, o ônibus descendo, na rua São Pedro, Olha aí, uma nova loja que estão inaugurando, em meio a pandemia, uma nova loja chegando aí no local. E essas imagens agora, tarde, dia 11 de maio. Rua São Pedro, com rua Santa Luzia, de manhã sempre o comércio é mais intenso, o fluxo de pessoas é bem maior, a tarde já vai diminuindo. Na esquina do lado esquerdo, tem um consultório de dentista, consultório odontológico. Imagens agora, dia 11 de maio de 2021, pra vocês, agora, tarde. E essa é a rua da Conceição, na rua Conceição também tem uma agência Bradesco e a Caixa Econômica.